Voltamos, olha, você sabia que em Lauro de Freitas já tem uma empresa que cuida com carinho do seu carro? Aquela batida ou arranhão ou a pintura queimada que deixa o seu carro feio, leve para a automotriz. Um novo conceito em centro automotivo. Olha o recado. Automotriz Centro Automotivo. Infraestrutura moderna, equipamentos e ferramentas com tecnologia de ponta. Especializada em pintura, funilaria e estética automotiva. Procedimentos executados com garantia para maior tranquilidade e satisfação do cliente. Equipe especializada em constante capacitação para atender veículos nacionais e importados. Obedecendo o mais rigoroso padrão de qualidade. Rua Arapongas 674 Lauro de Freitas, Bahia. Telefone 719-822-91648. E no Vitória, o técnico...